chegamos a última lição a décima terceira lição da nossa revista aprendendo do terceiro trimestre de 2020 mais um trimestre chegando ao final não é mesmo em breve a gente espera poder estar junto eu não sei se você já está aí reunido na sua igreja você como criança já está tendo aula de IBD não tenho certeza como está na minha igreja por exemplo ainda não voltaram as aulas da IBD então eu não sei como vocês estão fazendo mas mesmo que tenha voltado nós podemos continuar aqui juntinhos aqui online né estudando a palavra de Deus com você nessa casa e eu aqui na minha enviando as mensagens para você na última lição nós vamos falar da carta da terceira carta de João e é do versículo 1 ao do versículo 15 já que ele só tem um capítulo né e nós vamos estar falando de dois amigos de verdade gente história muito linda porque um valoriza o trabalho do outro e os dois fizeram excelentes trabalhos e deixaram um exemplo maravilhoso para a gente João ele conhecia um homem chamado Gaio e este homem era um homem era um homem dedicado a tudo que ele fazia na casa do Senhor não só a nível de serviços na igreja seja ele braçais ou seja um serviço financeiro onde junto com várias pessoas eles se reuniam para poder fazer o trabalho naquele lugar acontecer então vamos lembrar aqui nas nossas igrejas um mutirão para fazer uma obra na igreja então nós vamos nos juntar eu e vários outros irmãos da igreja nós vamos arrecadar um valor e esse valor nós vamos comprar tijolo nós vamos comprar laje nós vamos comprar cimento seja lá o que for mas ele sempre estava junto para fazer o trabalho esse era o Gaio e não só esse tipo de serviço mas era aquele que sempre estava disposto a receber muito bem quem chegasse na cidade e aí um exemplo bom hoje que a gente pode pensar é por exemplo quando a gente recebe um missionário lá na igreja o pastor recebe um missionário e ele quer dividir na casa dos irmãos para que um deu lanche outro deu almoço outro deu um quarto quarto para dormir e aí quem é você nessa história você sua família são dispostos a abençoar a vida de outras pessoas porque Deus está nessas pessoas porque Deus é um motivo especial para que tudo isso esteja acontecendo fazendo faça como o Gaio aprenda com o Gaio a ser um homem ou uma mulher a ser uma família que está disposta a fazer a obra do Senhor crescer seja ela ajudando a fazer ou recebendo alguém que está fazendo algo de muito especial mas João João ele também era uma pessoa especial porque conseguiu ver em Gaio este homem de Deus esse homem que fazia exatamente aquilo que agradava o coração de Deus então para valorizar tudo isso João faz uma carta e essa carta conta a história deste homem Gaio contar e valorizar aquilo que alguém faz para Deus deve ser uma alegria na nossa vida também quantas vezes você já valorizou o trabalho do seu pastor aí na sua igreja quantas vezes você disse para ele pastor obrigado pelo culto de hoje que culto lindo que culto abençoado quantas vezes um amigo fez algo de muito importante e você mandou um zap para ele dizendo parabéns você foi muito importante hoje você me ajudou ou você ajudou alguém esse tipo de forma de agradecer alguém não é simplesmente para aparecer ou para levantar o ego de alguém mas é para valorizar a pessoa que está aí do outro lado se esforçando para fazer o melhor nós não temos que fazer nada para receber elogios a própria palavra de Deus nos diz que precisamos esperar que ele faça isso por nós porque se esperarmos aplausos das pessoas aí a gente não precisa do aplauso de Deus mas é muito bom valorizar o outro mesmo que a gente não receba tantos valores assim dar valor a alguém faz com que essas coisas voltem para a gente volte para cada um de nós como pensam então seja um amigo de verdade assim como João valorize o seu amigo mas seja um amigo de verdade como o Gaio um amigo das pessoas um amigo da igreja um amigo do seu pastor um amigo dos membros um amigo dos missionários que sabe se envolver para que tudo aconteça da melhor maneira possível aqui no finalzinho da nossa lição diz assim aprendemos uma lição com João ele sabia valorizar o que seu amigo tinha de bom precisamos aprender e reconhecer no nosso próximo tudo que ele tem de bom para oferecer deixar de lado as coisas ruins pois elas só nosso Deus pode recuperar então não valorize o que é de ruim que as pessoas façam valorize o de bom amar o próximo independente de quem é do que é que ele tenha feito se ele fez alguma coisa de ruim ficou por passado valorize o que de bom ele está fazendo porque toda vez que valorizamos o que é de bom o que é de ruim fica esquecido que Deus te abençoe e que você continue sendo um verdadeiro amigo uma criança de Jesus um menino e uma menina de Jesus pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas abençoe a Deus